A vida corrida aliada à má alimentação e a produtos cada vez mais industrializados tem ligado o alerta de médicos que observam uma mudança no perfil de pacientes que tratam o câncer de intestino. Um pequeno sangramento persistente. Este foi o sinal de alerta que fez a Simone procurar um especialista e descobrir um câncer no intestino com apenas 39 anos. Eu tinha um sangramento que eu fui me sabotando com ele e associando isso a outras condições. O susto é muito grande, dá um breque na vida da gente, né? A doença já estava bem avançada e a Simone, além de sessões de quimioterapia e radioterapia, precisou fazer uma cirurgia para retirar o tumor. Hoje, depois de cinco anos de tratamento, químio, rádio, cirurgia, estou curtindo aí a fase de alta médica, alta clínica e cura do tratamento. O câncer de intestino é silencioso e o terceiro mais comum entre os brasileiros. De acordo com o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano, quase 40 mil novos casos serão diagnosticados no país. A pessoa geralmente não sente nada, porque ele se inicia de um pólipo. E esse pólipo vai crescendo silenciosamente dentro do intestino. Leva cinco a dez anos para crescer. E nas prevenções, o que a gente faz é retirar esse pólipo, evitando assim a doença. Os sintomas mais comuns da doença são diarreia constante, cólicas, gases, sangue e secreção nas fezes, inchaço na barriga e, em casos mais graves, o fechamento do intestino. A especialista explica que a ingestão de alta quantidade de agrotóxicos presentes nos alimentos e substâncias químicas utilizadas em carnes, por exemplo, são fatores que contribuem para o crescimento da doença. A nossa alimentação hoje em dia é cheia de agrotóxico, de química. Hormônio no frango, para ele crescer, para a carne render mais. Hormônio no boi, no porco, alimentação toda de micro-ondas. Isso tem muita química. Não é uma coisa científica, mas é uma coisa que a gente observa na clínica que cada vez mais pacientes jovens estão tendo câncer.